Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E daqui, meu, duas horas vamos ter Boruto, meu Mas se esse vídeo aqui bater, ó, quatro mil likes em uma hora Eu também vou soltar daqui uma hora E também, galera, se esse vídeo aqui pegar recorde de likes Record de like, mano, ó, recorde Eu vou pensar em soltar, na verdade eu vou soltar pra vocês o modpack Mas, mano, tem que bater recorde, mano Você tem que mandar pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E aí você tem que se inscrever no canal Então manda assim no face, no whatsapp, eu não sei Ô, se inscreve no canal e deixa o like, mano Que aí você vai ter vários mods legais que a gente fez Esses mods você não encontra em nenhum lugar na rede A gente mesmo fez, galerinha Entendeu? Se você quer esses mods, deixa o like aqui E se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo agora, deixem o seu like, beleza? Porque é muito importante pra sair e continuar também, beleza? E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, vamos ver mais dois vídeos hoje Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai meu Deus, aonde será que aquelas bestas estão agora? Eu tenho uma missão muito importante pra fazer agora Ai meu Deus do céu, tá Eu tenho que dar uma olhada, ver onde que eles estão Pra eles não virem, não me veem saindo, né? Porque se eles me veem saindo, eu tô muito ferrado, muito mesmo Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Tá, parece que só o Shukaku tá ali Cadê o... cadê o outro vaso de selamento? Ah, meu Deus Eu acho que o Gyuki deve tá fazendo alguma cerimônia pra selar Ah, isso é muito bom, isso é bom Porque então o Gyuki tá ocupado Então o Gyuki não tá por aqui Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom Tá, eu tenho que sair daqui sem eles me verem Sem eles me verem Sem eu levantar nenhum suspeita Porque eu tenho que ir lá na Vila da Folha agora Falar com o Saru dos planos que eu tenho Mal eles sabem Mal eles sabem as bestas No que eu estou preparando Agora que eu estou totalmente com o meu corpo de volta Com todo o meu chakra de volta Eu consinto que eu sou eu novamente Parecer que não era eu mais, sabe? Mas tá, eu preciso Dar uma olhada de ele não me ver Eu acho que ele não vai me ver, né? Tá, tudo bem Deixa eu ir embora daqui Deixa eu sair daqui Rápido, 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 rápido Muito rápido, muito rápido, muito rápido Beleza, 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 beleza Tá, tá Preciso ir, preciso ir, preciso ir Deixa eu ver se o Gyuki não tá por aqui perto Não, ele não tá, ele não tá Isso é muito bom Isso é muito bom Que eu tenho que falar com o Saruto Eu tenho que dar poder pra aquele menino Porque nenhum dos humanos ainda conseguiu Dominar completamente o meu O meu corpo inteiro, sabe? Naquele quarto Hokage conseguiu dominar metade O Naruto metade E aquele Boruto conseguiu dominar quase tudo o meu corpo Mas não foi completo Então eu tenho que fazer aquele menino Aquele Saruto Ele é um jovem prodígio Ele é muito bom Ele consegue, sei lá Sei lá, ele tem sangue tia Tem sangue Senju Ele é um verdadeiro guerreiro Então eu tenho que fazer ele aprender tudo, 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 tudo Mas ele não pode contar pra aqueles Aquele sensei dele Principalmente aquele tio Sasuke lá Aquele avô dele Tá, deixa eu ir pra vila agora Porque a coisa mais inteligente que eu faço agora É falar com aquele menino E dar algumas coisas pra ele Principalmente esse Rasenga de fogo Que vai ajudar muito ele No desenvolvimento dele E uma coisa que eu preciso Uma coisa que eu preciso muito É achar Aquele Aquele Renegando de ouro dele Achar um Renegando de ouro de alguém E dar pra ele Então Eu preciso primeiro Achar esse Renegando dourado Mas antes Eu vou lá conversar com ele Tá Tô chegando já na Vila da Folha Tá, tá Deixa eu dar uma olhada Ver se ninguém vai me ver, né Porque ninguém pode me ver aqui Tá Vou até diminuir um pouco o meu chakra Porque, né Tenias muito poderosas aqui Tá Eu acho que já é suficiente Eu acho que assim ninguém vai perceber Tá, tudo bem Caraca Será que ele tá lá dentro? Eu falei pra ele vir me esperar aqui fora Meu Deus do céu Aonde que aquele cara tá? Ai, esse menino Lá, lá, lá Ai, meu Deus do céu Essa florzinha aqui Hã? Essa voz é dele Aonde que ele tá? Aonde que ele tá? Ai, cadê aquela raposa gigante? Meu Deus do céu Ela falou que ia me dar uns doces hoje Cadê ela? Ai, esse moleque Tá me chamando de raposa gigante Ai, eu vou acabar com ele Vou Oi, raposa Tudo bom? Ai, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Ai, meu Deus Eu vim te esperar aqui O Ash mandou eu te esperar E aí Você conseguiu os doces lá Que você falhou? Ai, meu Deus do céu Esse garoto só liga pros doces Que eu dou pra ele Ai, ai, ai Ah, lógico, né Você fala pra mim Não contar com meu tio Meu avô Shask E meu avô na noite Que você vem falar comigo Ai, tá Você tá conseguindo ficar forte? Você tá ficando cada vez mais forte? Ai, eu tô Olha meu olho Olha meu olho Olha meu olho Nossa Você realmente tá conseguindo Dominar o Teciga E o Sharingan por completo Ai, muito bom Muito bom Muito bom Mas E o seu Renegan Ai, o meu Renegan Eu Eu não consigo dominar ele por completo O meu avô Shask Teve que tocar em mim Pra eu conseguir dominar ele por completo Mas Eu vou dominar Eu prometo Eu prometo Eu prometo Que eu vou dominar o Renegan dourado Mas Uma pergunta Por que que você quer tanto Que eu domine esse Renegan dourado? Qual que é seu plano? Ai, meu Deus do céu Como que eu vou falar pra ele isso? Eu tenho que Não, 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 não Seguinte, Saruto Eu não posso te falar agora O plano do Renegan dourado Mas eu prometo Que eu vou conseguir ele pra você Tá bom? Então você continua trabalhando Continua treinando Que eu vou te dar esse Renegan dourado Tá bom? Eu prometo Ah Tá bom, tá bom, tá bom, rapojona Tá bom, tá bom Eu juro, 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 juro Mas E os doces? Ai, meu Deus do céu Toma os seus doces Ai, meu Deus do céu Nunca vi um garoto ganhar só tanto de doce Tchau, Saruto Tchau, rapojona E volta com meu Renegan dourado Ai, meu Deus do céu Como que eu vou explicar pra ele Que esse Renegan dourado Ai, meu Deus Tá Não vou explicar pra ele Quando ele crescer Ele vai descobrir, né Mas eu preciso que ele domine Esse Renegan dourado Muito em breve Muito em breve mesmo Mas eu tenho um plano Eu tenho um plano Pra Pra pegar esse Renegan dourado Tem uma cria do Orochimaru Uma cria do Orochimaru Que ele tem vários Vários e vários Sharingan Tipo aquele Danzo Então eu tenho que ir atrás dele Achar esse Renegan dourado Ver se eu consigo alguma coisa Sei lá Ver se esse moleque consegue Despertar o Renegan dourado Ou se ele não despertar Colocar ele a força Esse Renegan dourado nele Porque vai ser muito bom Muito bom mesmo Mas tá Aonde que esse cara pode estar Esse É meio que parecido com aquele Danzo Já sei aonde que eu vou Eu vou lá Aonde que o Danzo Morreu Deve ter algum vestígio Alguma pista Alguma coisa Então foi aqui então Que ele morreu Tá Deve ter alguma pista Alguma coisa Deixada pra trás Alguma coisa Que me leve Até o Renegan dourado Não é possível Não é possível Tá Nossa senhora O que foi aquela explosão É aqui que ele enfrentou Aquele tal De tio Sasuke Do Boruto Ai meu Deus Eu preciso achar Deve ter alguma coisa Não sei Não pode ser apenas Uma explosão Ele não ia se explodir Sem deixar uma pista Alguma coisa Que ele sabia Ai Eu preciso Meu Deus Tem mais coisa Aqui embaixo Isso eu não sabia Olha isso Que lugar é esse Meu Deus Será que tem outra coisa Não Ali é só água Parece É parece Parece que é só água Ali também Ai meu Deus Esse lugar É bem estranho É bem estranho Mas aqui morreu Um dos linhas Mais inteligentes Não é possível Que aqui só tem isso Tá Deixa eu vir aqui Pra cima Que que é isso Que que é isso Ó Não Meu Deus Eu achei que ia cair Agora Vá Até o esconderijo Do Orochimaru E pergunte Sobre a cria Dele Dos Sharingans Assim talvez Você consiga O Rinnegan Dourado Assina Do Danzo Então isso daqui É um recado Do Danzo Antes dele morrer Então quer dizer Que o Orochimaru Ele tem uma cria Uma criação Dos Sharingans Então Aquele maldito Aquela cobra Consegue manipular Os Sharingans Também Então é possível Que ele consiga Também fazer O Rinnegan Dourado Que eu tanto quero Pra colocar No Saruto Né Ah Ah Eu vou até aquela cobra Agora Eu preciso Encontrar Esse Rinnegan Dourado Custo Que custar Tá Eu tô meio longe Da onde pode ser Esse negócio Né Esse Esse esconderijo Do Orochimaru Mas tá Eu vou até lá Que eu preciso Mais do que tudo Encontrar Esse Rinnegan Dourado Custo Que custar Nem que eu tenha Que roubar Esse Rinnegan Dourado Eu tenho que dar Ele pro Saruto Pra ele ficar Super forte E eu um dia Conseguir controlar ele Pra conseguir Realizar meu plano Kurama Você realmente Mudou Mas tá Agora 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 Eu tenho que voltar Lá pro nosso esconderijo Porque o Gil Deve estar voltando Daquele negócio De selamento E ele não pode Saber Seus meus planos Por fora Tá Deixa eu ir pra lá Então Eu tenho que voltar